Música Maior que a terra e a terra Maior que a ciência Além do entendimento Existia antes da criação Maior que reino Maior que reino Maior que marido E sua imensidão Maior que o mundo E toda a riqueza Não há como O peito e o seu bando Agradecer Sozinho o meu Jesus Crucificado Em um barro de cruz A alma grosa Esmagava o chão Pisado Ainda assim Pensou em mim Maior que reino Maior que reino Maior que marido E sua imensidão Maior que o mundo E sua imensidão E sua imensidão Não há como Regi o seu bando Padre Padre Sozinho o meu Jesus Amor que reino Em um barro de cruz Para crescer sozinha, meu Jesus crucificado Em um arco de cruz, como a rosa, emagrado ao chão Pisado por, ainda assim, pensou em mim Como a rosa, emagrado ao chão Pisado por, ainda assim, pensou em mim Amém 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 Amém